Está estudando matemática para PMC e precisa aprender os temas essenciais? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar os 4 temas essenciais para PMC e para a Banca Instituta OCP, se você quer arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui nos assistir. Então agora, bora lá começar. Se liga, eu vou começar já te ensinando algo que é muito poderoso e traz muito resultado para os nossos alunos, que nós chamamos de método dos 50. O método dos 50 é um método que nós desenvolvemos do método MPP, é uma parte do método MPP que nós desenvolvemos para acabar com aquela coisa que você diz que não sabe interpretar as questões, não sabe nem por onde começar. Ele consiste, ele é muito simples, consiste em você sublinhar o que é importante na questão. Por que método dos 50 é o seu nome? Porque só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. Mentira. Verdade. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então vem cá comigo. Se liga. Dois colaboradores foram convocados para conferir o lançamento de notas fiscais arquivadas em 80 caixas, sublinho, e guardadas em um arquivo morto do setor de cúmplas. Ao final da conferência, verificou-se que o primeiro colaborador conferiu 3 quintos do total de caixas e o segundo conferiu o restante das caixas. Dessa forma, o número de caixas conferidos pelo segundo colaborador é... Aí você, ai meu Deus, eu não sei, galera. Não sei interpretar. Com o método dos 50, isso acabou. Você tem aqui, ó. Você volta. Você vai voltar aqui, ó. Sublinhou o primeiro. Total, que é 80. Pois você sublinha 3 quintos do total. Fração. Identifiquei 50% na tua mão. Aí ele pede o segundo, fez o restante. Aí ele pede o segundo colaborador. Viu como é simples? Agora é só não errar. Agora entra o método MPP na prática. Você usar o que a gente ensina. O total é 80. O método já começou a funcionar ali. Aí o primeiro fez 3 quintos do total. Ou seja, o primeiro fez 3 quintos de 80. E o segundo fez o restante. Ele quer saber. Fez o restante, né? Ele quer saber quanto foi do segundo. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, anota isso aqui que isso vale ouro. Sempre que aparecer dá, dé e dó em fração, você multiplica, tá bom? Sempre que aparecer dá, dé, dó, multiplica. Você pode até falar, dá, dé, dó, multiplicou. Repete em casa, dá, dé, dó, multiplicou. Sempre que aparecer você multiplica. Então aqui tá, 3 quintos de 80, você vai substituir por uma multiplicação. Então vai ficar 3 quintos vezes 80, tá legal? E aí, como é que você faz essa conta? Muita gente fica perdido pra fazer a conta de fração. Como é que você vai fazer essa conta, galera? Você vai multiplicar o de cima e o de baixo. O de baixo não tem ninguém algum, tá bom? Você pode fazer assim. 80 vezes 3 é 240, divididos por 5. Quanto é 240 dividido por 5? Isso daqui vai dar 4, 8, né? 48, tá? Essa é a resposta. 48 é a resposta. Por que 48? Porque se eu pegar ali, vai dar 4 vezes 5, 20. Dá isso 4, 48. Então o primeiro fez 48. Logo, o segundo fez o restante. O segundo fez 80 menos 48. 80 menos 48 dá um 32. Marca o V da vitória. Letra B. Acabou. É só isso. Show? Se você quer aprender mais sobre frações, eu botei o link de uma aula teórica de fração aqui que eu te explico em alguns passos. Se eu não me engano, são 3 ou 4 passos. Frações. Então não perca. Assista. Acabou aqui. Assista. Uma coisa muito importante, cara. Baixe o material da aula aqui. Em algum lugar tem. Você vai entrar na nossa lista VIP, receber conteúdos exclusivos. Mas o mais importante, você vai ter o material para acompanhar. E o mais importante do que tudo. Se você quer evoluir, a primeira coisa que você tem que fazer é quando acabar essa aula, você pegar e refazer todos os exercícios. Se você está assistindo essa aula com papel e caneta na mão, se não está, deveria. Por que? Não adianta nada você ver a solução. Você tem que fazer. É assim que os nossos alunos têm resultado. Eles fazem. Eles seguem o método. Então siga o método, cara. Então vamos lá. Continuando. Fração. Cai em tudo quanto é prova da OCP. Do Instituto OCP. E o assunto que a gente vai falar agora também. Vamos botar em prática o método de 50 de novo. 10 equipamentos de informática foram adquiridos por preços iguais. Então todos eles têm preços iguais. Tá bom? Na revenda desses produtos, em relação ao preço inicial, 6 equipamentos foram vendidos com um aumento de 30%. Então 6 equipamentos tiveram 30% a mais. E os demais foram vendidos com um desconto de 30%. Tá bom? Dessa forma, comparando o valor total adquirido na revenda com o valor inicial pago por esses 10 equipamentos, gerou-se lucro ou prejuízo. Ai meu Deus. Renato, eu não sei. Primeiro, o problema é de porcentagem. Método de 50. Agora você vai voltar aqui. São 10 com preços iguais. 6 tiveram aumento de 30%. E os demais, desconto de 30%. Aí ele quer saber comparando. Primeira coisa, você tem que separar aquilo que foi vendido com aumento e aquilo que foi vendido com desconto. Tá bom? Primeira coisa. E depois calcular tudo. Só que tem um porém. Você não tem quanto custa cada unidade, né? Então, muito bom. Anota aí. Toda questão de porcentagem que não der valor, você bota aqui a 100%. Então, eu vou botar aqui cada equipamento. Botar aqui cada equipamento. Cada equipamento, galera, custou 100. 100 reais. E aí, eu vou brincar. Eu tenho os que foram vendidos com aumento. Os que foram vendidos com aumento, que foi de 30%. Vamos ver quantos rolou de dinheiro nesses com aumento. Bora lá? Bora lá ver quantos rolou. Ó, 1 custa 100. Se teve aumento de 30%, passou a custar 100, mais 30% de 100. 30% de 100 é 30. Então, eles passaram a custar 130. 30% de 100 é 30. Então, eles passaram a custar 130. Porque teve um aumento de 30%. 130. Mas, foram 6 equipamentos. Então, aqui, quanto gerou de venda? 6 vezes 130. 6 vezes 130, isso daí vai dar 780, né? 0, 6 vezes 3, 780. Tudo bom? Agora, nós tivemos aqueles que foram vendidos com desconto, tá? De 30%. Vou deixar aqui só a tela, para não ficar na frente. Deixa eu resolver de boa. Desconto de 30%. Galera, com desconto de 30%, foram... Quanto custou 1? 100 menos 30% de 100. Ou seja, isso daí vai dar 70, né? Porque 30% de 100 é 30. Só que aqui foram 4. Então, é 4 vezes 70, que dá 280. Show de bola? Aqui gerou 280 de venda. Daí, ele quer saber o quê? Comparando o valor total adquirido na revenda com o valor inicial. Vamos lá. Na revenda, quanto ele adquiriu? 780 mais 280. 280, ou seja, 1.060. E o valor inicial dele foi 1.000, né? Porque 10 vezes 100, né? Foram 10 equipamentos, cada um custando 100. Então, foi 1.000. Ou seja, ele teve lucro. Ele ganhou quanto? Ganhou 60. Ele teve lucro de 60. Que de 100 é 6%. Perdão. Então, qual é o gabarito? Letra C. Ele teve um lucro de 60. Que de 100. Que de 1.000 é 6%. Não tem que comparar de 1.000. Você pode montar uma regra de 3, ó. Perdão. 1.000 é 100%. 60 é X. Cortei o zero. 100X igual a 600. X igual a 6%. Pronto. 6%. O lucro de 60 foi 6. Porque o lucro de 60. Porque era 1.060. E ele teve no início 1.000. Tá legal? Então, o lucro de 6%. Show? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, bora lá fazer mais. Vamos lá fazer mais, tá bom? Bora lá. Se você quer aprender mais sobre porcentagem, eu coloquei aqui embaixo também o link de uma aula de porcentagem. Para você pegar e aprender os seus resultados, igual a nossa aluna Anne Rudnick teve. Olá, professores. Vim aqui, vou aparecer de novo para vocês. Vim aqui deixar meu depoimento, pois sei que vale muito a pena. Então, como eu havia dito antes, eu realmente estava nas trevas. Então, eu tive uma aula com o professor Renato e houve um caminho de luz. É, veio para a luz. Esplêndido. Foi uma experiência incrível. Realmente, aprenderam o assunto, porque eu havia acreditado que nunca saberia. E hoje, estou fazendo parte da família MPP. Isso aí. Nós somos uma família, todos juntos, num objetivo, que é a sua aprovação. Foi um privilégio voltar a acreditar, professores. O trabalho de vocês é muito lindo. Por favor, continue com as aulas, os cursos. Espero que outras tenham essa oportunidade, experiência incrível. Pois eu tenho muitas aulas com vocês agora e só tenho a agradecer também. Então, Anne, muito obrigado. E esse é o nosso combustível, saber que o método MPP é para todo mundo. Se você está nas trevas aí com a matemática, não consegue interpretar, não consegue fazer nada, vem com a gente, experimenta o método e a luz vai chegar, como chegou para a Anne aí. A gente vai continuar com as aulas gratuitas aqui, com os nossos cursos. Tem muita novidade para 2020. Vai ser um ano muito bom e, com certeza, o ano da sua aprovação que está vendo aqui. Show? Então, bora lá continuar. Um outro assunto que eles adoram é esse assunto aqui, regra de três composta. E a regra de três composta, hoje, eu ensino desse jeito aqui, que eu chamo de método do fica em cima. Eu vou escrever aqui o método. Ele é legal porque você não precisa analisar para ver se a grandeza é direta ou inversa. Você não precisa usar a seta, você só precisa seguir o método. Só isso. Tá bom? Eu vou te ensinar. Primeira coisa que você tem que saber, vou botar aqui, o número da coluna do X. Ah, depois eu boto isso aqui de vermelho para chamar a atenção. Sempre fica em cima, tá? Sempre fica em cima. Por isso que o método fica em cima. Porque a gente fica preocupado só com quem fica em cima, tá bom? Nas outras colunas... Colunas... O sinal... O sinal... Manda... Como assim o sinal manda, Renato? Se for mais... O maior número fica em cima. Se for mais... O maior número fica em cima. E se for menos... O menor número fica em cima. Então, beleza. Se for mais, o maior número fica em cima. Se for menos... O menor número fica em cima. É isso que você precisa. Isso que eu acabei de escrever, cara... Eu vou deixar só a tela, tá? Mas, só falando... Isso tudo que eu acabei de escrever... São exatamente... São as minhas palavras que estão aí. Tá bom? Exatamente. Se eu tirar uma vírgula aí... Até porque eu não sei botar vírgula. Então, tanto faz. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou te ensinar. Vamos lá. É... Método e cinquenta. Em cinco dias... Três operários... Trabalhando oito horas por dia... Constrói sessenta metros quadrados de um certo tipo de mundo. Considerando que se dobre... O número de operários... Então, vai dobrar o número de operários... E que o rendimento deles seja sempre o mesmo. Quantos metros quadrados desse mesmo tipo de muro... Seria construído em dez dias... Nos quais a jornada de trabalho fosse dez horas por dia. Agora eu vou pegar... Tudo que eu separei, ó... Cinco dias... Três operários... Trabalhando oito horas por dia... Constraem sessenta metros quadrados de um muro. Tudo bem? Aí, considera que se dobra o número de operários... Se eu tenho três operários... Eu vou passar a ter... Seis operários. Eu botei esse Ozinho aí cortado... Para você não confundir com zero, tá? Que o rendimento seja o mesmo... Quantos metros quadrados... X metros quadrados... Desse muro... Seria construído em dez dias... Nos quais a jornada fosse de dez horas por dia. Pronto. Tá aí. Tá aí. É a regra de três composta. E como é que você vai fazer isso? Sempre, ó... Se liga. Você vai começar sempre... O método fica em cima... Começa assim. Você analisando a coluna do X com uma... Depois a coluna do X com a outra... Depois a coluna do X com a outra. Sempre a coluna do X. Você sempre analisa dois a dois, tá legal? Sempre uma com uma. Então vamos lá. Vamos analisar. Mas olha só. O mais importante... Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco eu volto. Quando a gente for analisar, pessoal, a gente sempre analisa aquelas duas e a gente vai colocar o sinal do que acontece na coluna do X. A gente não vai analisar para ver se é direto ou inverso, usando certo ou qualquer outro método. A gente vai analisar para ver se a coluna do X é mais ou é menos. Como assim? Ó... Oito horas por dia... Trabalhando oito horas por dia, eles fizeram sessenta metros quadrados. Se trabalhassem dez horas por dia, eles fariam mais metros quadrados. Então aqui eu vou botar mais metros quadrados. Sinal do mais. Mais metros quadrados. Por que mais? Porque se eles trabalharem mais horas por dia, logo eles vão levar, vão construir mais metros quadrados. Tudo bem? Então bota o mais. Reparou? Eu não estou preocupado. Estou preocupado com o sinal da coluna do X e bota ali. Tá legal? Agora vamos analisar o outro lado. E repara outra coisa importante. Quando eu analiso aqui o operário, eu esqueço todas as outras. É só o operário e o metro, tá? Três operários, sessenta metros quadrados. Se eu tiver mais operários, eu vou levar o que, galera? Mais metros quadrados. Eu vou fazer mais metros quadrados. Então aqui mais metros quadrados. Se eu fizer mais operários, se eu tiver mais operários, eu vou construir mais metros quadrados no muro. Tudo bem? Agora, para finalizar, vamos lá. Vamos analisar. Trabalhando cinco dias, eles fizeram sessenta metros quadrados. Se trabalhassem durante dez dias, eles iam fazer mais metros quadrados também. Tá? Mais metros quadrados também. Show? Então, tá aí. Deixa eu parar aqui. Sessenta e X, só para ficar bonitinho. Sessenta e X. Show de bola? Tudo com mais ali. Agora, galera. Essa parte de análise, para ver se é mais ou é menos, é a única que não é mecânico, não é automático. Então, você tem que analisar e ver se vai dar mais ou menos na coluna do X. Agora, é automático. X igual um traço. Você vai... Na hora de resolver... Vou deixar agora só até... Só... Só um slide, né? Galera, na hora de resolver, você vai analisar como, galera? Sempre. Você vai fazer X igual um traço. Sempre. Sempre na hora de resolver, você vai fazer isso. X igual um traço. E vai lembrar que, se o sinal for mais, primeira coisa, o número da coluna do X fica em cima. Você vai fazer X igual um traço. E vai lembrar que o número da coluna do X sempre vai ficar em cima. Sessenta fica em cima. Show de bola? E depois, nas outras colunas, o sinal manda. O sinal manda o quê? Se o sinal for mais, é o maior número que fica em cima. Mas se o sinal for menos, é o menor número. Como assim? Por exemplo, nessa coluna aqui, galera, nessa coluna aqui, o sinal foi mais. Então, quem vai ficar em cima? O maior número, que é 10. 10 em cima, 8 embaixo. Show? Na segunda coluna aqui, o sinal também é mais. Então, quem vai ficar em cima? O maior, que é 6. 3 embaixo. Acabou. Só fazer isso e ser feliz. Na última coluna, o sinal é mais. Então, quem vai ficar em cima? O maior número, que é 10. 5 embaixo. Show? 6 dividido por 3 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2 também. E aí, a minha brincadeira fica assim. X igual a 60 vezes 10 vezes 2 vezes 2, que é 4. Divididos por 8. Tudo bem? Aí, eu posso cancelar o 4 com 8. Deixa eu apagar aqui. Posso cancelar aqui o 4 com 8. 4 com 8. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2, né? Aí, 60 vezes 10 é 600. Dividido por 2 dá 300. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca eu vendo a vitória. Então, sem setas, se analisar se é direta ou inversa, a gente matou. Aí, só seguindo o método. Segue o método, anota, refaça essa questão e você vai se dar bem. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tá bom? Então, vai lá. Bora para a próxima. Outro assunto que o Instituto OCP ama. A soma de dois números é 7,8. Então, método 50. A soma é 7,8. Quais são esses números sabendo que o menor é 6 sétimos do maior. E você, meu Deus. Você tem o maior e o menor. Vou botar aqui A é o maior, tá bom? Botar aqui A é o menor. Tanto faz, tá? Botar aqui A é o menor. E B é o maior. Tudo bem? Aí, ele fala que a soma desses dois números é 78. Então, A mais B é igual a 78. E que o menor, que é A, é 6 sétimos do maior, que é B. 6 sétimos de B. Galera, olha para cá. É aí que entra o método MPP. Para você não ficar sofrendo. Você pode substituir ali, resolvendo, bababá, sem muita história. Beleza, perfeito. Mas assim. O método MPP é para você resolver rápido, sem se estressar. Toda questão... Se liga no que eu vou falar. Vou até aparecer aqui de volta. Se liga. Toda questão, galera. Toda. Toda sem exceção, tá bom? Toda questão que falar A, o menor é 6 sétimos do maior. Ele está falando que a razão entre eles é essa. Ou seja, ele falar que A é 6 sétimos de B, é a mesma coisa de falar que a razão de A para B é 6 para 7. Acabou. Sempre assim, sempre assim. Então, a partir de agora, nós temos que A mais B é igual a 78. 78 e A sobre B é igual a 6 sétimos. Acabou. Tá? A mais B é 78 e A sobre B é 6 sétimos. Sempre. O menor é 6 sétimos do maior. Então, a razão do menor para o maior é 6 sétimos. Show de bola? É sempre assim. Ah, pode fazer isso sempre, Renato. Só toda vez. Por que isso? Por que aí, galera? Tem o mantra do Matemática para Passar. Coloquei aqui uma aula onde eu ensino esse mantra passo a passo, que é uma aula de razão e proporção. O mantra do MPP, na razão e proporção, diz que? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, o que você vai fazer? Se a questão deu a razão, eu vou colocar o K nela. O K pode ser qualquer letra. Ele é chamado de constante de proporcionalidade. Por quê? A soma dos dois é 78. Quando eu tenho que a razão A sobre B é 6 sétimos, eu estou dizendo que A é múltiplo de 6 e B é múltiplo de 7. Só que eu tenho que saber que múltiplo é esse, que quando eu somar vai dar 78. Então, para isso, eu boto o K para eu saber. Pode ser qualquer letra, tá bom? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui e achar. O A não é 6K? Então, vai ficar 6K. O B não é 7K? Vai ficar 7K. Igual a 78. 6K mais 7K é igual a 78. 6 mais 7 dá 13K, igual a 78. 13 está multiplicando, vai para lá dividindo. 78 divididos por 13. 78 divididos por 13, isso dá 6. Pronto, isso é o valor do K. Agora, para eu achar os números, o que eu vou fazer? O A, ele é 6K, ou seja, ele é 6 vezes o valor do K. 6 vezes 6 dá 36. Já o B, galera, deixa eu tirar aqui, senão vai cortar. Já o B, galera, o que é o B? O B, ele é 7K. Então, 7K, galera, como é que eu vou fazer isso do 7K? Mesma coisa, sem problema. 7K vai ser 7 vezes 6, que dá 42. Então, a resposta é 36 e 42. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Morreu. Show? Zero trauma, pega essa visão, não deixa de assistir essas aulas que eu coloquei aqui embaixo, que é pensando para você evoluir, sério mesmo, para você evoluir. E esse é o nosso propósito, que você evolua, saia nas trevas e venha para a luz com o método MPP, como fez a nossa aluna lá, tá? E agora, o que você vai fazer? Primeiro, vai seguir a gente nas redes sociais. Eu, o Marcão, estão aqui as minhas redes sociais. Estão aqui as do Marcão. Vocês vão seguir a gente nas redes sociais. E também a do Matemática para Passar. E também, estou te convidando para vir, assistir uma aula do nosso curso para a PMCRA. Clica aqui, em algum lugar tem o link do curso. Clica e vem assistir uma aula. Veja também os casos de sucesso e também os bônus que nós preparamos, tá bom? Vem, que esse curso é o que vai fazer você chegar no próximo nível. Mas não deixa de praticar, porque você só chega no próximo nível. Se você praticar, não adianta nada. Você vem para cá, assistir tudo quanto é aula do canal e não praticar. Tem que meter a mão, meu irmão. É assim que vai mudar. Mas nós estamos fazendo o nosso melhor. Faça o seu melhor também, tá bom? E a mensagem. Você nunca será velho demais para sonhar o novo sonho. Então, sonhe o tempo todo e pratique. Bote em ação esse sonho. Porque senão, fica só sendo o sonho. A ideia é fazer ele virar realidade. Então, bota isso para frente e bora aprender. Galera, muito obrigado a todos aí. Um grande beijo. Até a próxima aula. Valeu.